São três horas da manhã São três horas da manhã São três horas da manhã Tem um vergonho de pensar Posso até achar um banho E nunca vá me tocar Espera o dia passar Espera o dia passar Ai, 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 am Não tá com me Espera o dia passar Espera o dia passar Ai, 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 am Não tá com me Last Saturday We had to take a light I believe in love And I only wait Last Saturday We had to take a light I believe in love And I only wait Espero o dia passar Espero o dia passar Ai, 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 am Não tá com me E ai, 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 am